É só um outro insecto, se você me perguntar. Pô, Tata tá respirando no mic. Desculpa cara, tava tomando café aqui. Daí eu coloquei, o mic bateu na boca. Que delícia. Minha ex gostava quando acontecia isso. Da minha boca? Sim. Piada. É que a nossa ex é a mesma mina, tá ligado? O Covid. A ex dele é a minha ex. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A gente até se ajudava e tal, né? Um cansava o outro e ela revezava. Você são... São Swingers. O que? O que? Ai carai. Ai carai, velho. Ai, eu tô chorando, mano. Ai meu Deus. Tchau. Tchau. Tchau.